E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos aí resolver mais uma questão de razão e proporção. Olha só, em um escritório, a razão entre relatórios e memorandos é de 1 para 3, isto é, é 1 relatório para cada 3 memorandos. Olha que bacana, gente, quem fez essa questão, fez até aí uma explicaçãozinha de como é que a gente tem que resolver. Mas tudo bem, isso foi de menos, a gente já sabia isso, na verdade. Olha só, se no final de um mês, entre relatórios e memorandos foram feitos um total de 300 documentos, então a quantidade de memorandos feitos foi, bem, isso é uma questão bem simples de resolver. Se você já resolveu as anteriores comigo, que eu já fiz aqui, você já está tirando de letra. Então, olha só, eu vou primeiro montar aqui como funciona. Em um escritório, a razão entre relatórios e memorandos, então eu vou colocar R de relatórios e M de memorandos, é de 1 para 3. Então, para cada um relatório, a gente tem 3 memorandos. Aí a gente faz o quê? A gente bota um x aqui, que é a nossa constante de proporcionalidade, que já esmiucei bastante isso para vocês na aula anterior. Então, olha só o que acontece. Vamos montar a nossa equação. 1 x mais 3 x, ou seja, o total de relatórios mais o total de memorandos tem que ser igual a 300 documentos. Relembrando que esse x tem o seguinte significado. Olha, um número que eu colocar aqui e fazer vezes 1 dá o total de relatórios. E esse mesmo número que eu colocar aqui e fazer vezes 3, eu acho o total de memorandos. Então, esse é o nosso objetivo. Então, olha só, resolvendo essa equaçãozinha aqui, vai ficar o quê? 4x igual a 300. x é igual a 300 dividido por 4. E aí a gente tem o quê? 300 dividido por 4 vai dar quanto? 75, não é verdade? Ah, professor, como é que você faz conta tão rápido? Eu faço assim, primeiro, se eu estou dividindo por 4, é a mesma coisa de dividir 2 vezes por 2. Eu tenho essas dicas lá no site. Então, olha só, você primeiro pensa 300 por 2, 150. 150 por 2, 75. Então, o que significa esse 75? significa que ao trocar esse x aqui por 75, eu vou descobrir quantos tem de cada um. Então, vou fazer 1 vezes 75, a gente vai descobrir que tem o quê? 75 relatórios. E 3 vezes o quê? 3 vezes 75. Então, vamos lá. 75 vezes 3 é igual a o quê? 225. Então, nós temos o quê? 225 memorandos. O que ele pergunta? A quantidade de memorandos. Sei que a quantidade de memorandos está aqui, 225 letra A. Beleza? Então, é isso, galera. Até a próxima videoaula, que é um outro exercício para você. Ok? Um grande abraço. Fui! Fui!